É difícil conquistar o amor de quem não quer Pra achar cabal e morrer das coisas como é A cerveja é lá, tá só um bebe quem não quer Eu comei a cada um pouco que eu mesmo tirei o pé Pra mim eu fiquei sem saco, me decidi falar na vida dessa mulher Se tiver filé na brasa hoje ninguém me segura Olha esse nome também, os valores vão dar no fim Comprei você, nosso fã, isso haverá de tudo O casal amazomado e delegado a ser Foi a cor, foi o seu irmão Eu também me der um bom Eu não tá aí pra ver juros Você não tem seu filo, você não tem da sua ser Você só eu me confaro, nome da sua família Você trabalhou cor claros, junto com a sua família E eu também conseguer tramitar o amor da sua família Não, 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 não. Tchau. 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 Tchau.